Música Música Se o que a gente quer, não deixa de ser um belo motivo Pra se festejar, de modo indiscreto, o que vai nascer De todas as histórias que o mundo imagina, pra sobreviver, prefiro não saber O que eu era, não sou por enquanto, é tudo aquilo que eu te digo e canto Todo dia, todo mundo canto A CIDADE NO BRASIL